Oi, bom, eu falei que ia chegar a 1 milhão de dinheiro nesse jogo e eu consegui em um dia apenas, obviamente, se eu se olhar aqui ó, meu dano é de 252, mas eu tenho, meu amigo, um gold de 1 milhão, nada comparado ao amigo de cima que tem 57 milhões, mas óbvio que a gente tá bem forte e nosso objetivo hoje, obviamente, né, eu vou falar pra vocês como eu tava farmando, etc, 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 o padrão, né, vocês sabem, o básico, meus amigos, o básico. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pra vocês como eu tava farmando e eu também vou abrir algumas caixas de espada pra mostrar pra vocês, né, então bora pro vídeo, vai! Bom, gente, eu andei farmando já na última ilha, pra quem não sabe, na última ilha do One Piece, desde que o último update lançou, nossa, esse daqui ó, 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 tô forte, meu patrão, tô forte, tô forte demais, e é o seguinte, gente, é, eu tava falando na ilha do One Piece que eu vou mostrar pra vocês, ó, na moral, esse jogo tem que adicionar um botão de teleporte igual aos Animes Worlds, ó, e presta atenção, hein, vai lançar um jogo aí, é, vai lançar um jogo não, vai lançar um vídeo muito top aí de Animes Worlds, não perde aqui no canal, vídeo novos todos os dias, a gente traz dois vídeos por dia, vou começar a tentar trazer três se possível, então, cara, não perde, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho de notificações, pra você não perder nenhum vídeo, pra eu estar trazendo pra vocês todas as novidades, porque quando esse jogo atualizar, quando os Animes Worlds atualizar, eu vou estar trazendo em primeira mão pra vocês, beleza? Então não vacila e já faz isso que eu tô te pedindo, você também vai estar me ajudando bastante a chegar a 30 mil inscritos, e você vai estar me apoiando de uma forma gratuita, então faz isso daí, então bora lá, né, gente, vamos aqui mostrar pra vocês o serviço que nós temos, ó, aqui a gente tem a ilha do One Piece, né, é, eu tava falando bastante aqui, né, bastante mesmo, cara, pra quem não sabe, eu fiquei farmando por um bom tempo, e eu fiquei farmando, óbvio, no último boss, né, que é pra fazer o farm FK, mas o problema, gente, aqui, é, do último boss, que ele fica meio que não spawna reto, né, ele vai spawnando um pouco mais pra direita, um pouco mais pra esquerda, um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás, isso complica bastante o farm, porque às vezes você deixa aqui, sei lá, um tempão FK, aí tu é KK do server, tem motivos aparentes, né, mas quando você vai ver, você perdeu, sei lá, cara, horas e horas de farm, beleza, então, tipo, cara, é muito tempo que você perde farmando por causa disso, mas tirando isso, gente, a gente tá até que bem, até consideravelmente, né, nosso dano não está um dos melhores, obviamente, a gente tem que melhorar bastante isso, e não vai se abrindo aqui na última área, a gente tem que voltar nas outras áreas e ir pegando mais espadas, obviamente, pra ficar mais forte, então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tô até tirando um dinheiro legal, né, obviamente, tô tirando aqui um dinheiro bom, até, considerável, né, beleza, vamos lá, galera, a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai voltar nas outras áreas e abrir caixas de espada, obviamente, né, gente, eu vou abrir caixas de espada, eu tô, obviamente, rico nesse jogo, né, obviamente, estou bem rico, deixa eu ver como é que eu tô aqui, é, eu tô fortinho, aqui eu tô fortinho, tá, sabe, tipo, nas ilhas anteriores, eu tô fortinho, obviamente, se lançar a próxima ilha, eu também vou estar fortinho, mas não é o ideal a gente fazer isso, o ideal é a gente ficando forte em todas as ilhas que a gente tá, porque senão vai ser uma perca de tempo na hora de farmar, tem que abrir o olho a isso, não adianta você parar de jogar e falar, não, já tô forte, não, não, lançou, agora só tô esperando a próxima ilha, não faz isso, melhora seu dano, faz um monte de coisa, coisa, cara, quanto mais forte você ficar, melhor vai ser pra você no próximo update, quanto mais forte você ficar, melhor vai ser pra você farmar, então, quando lançar o próximo update, ai, 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 meu amigo, você vai tá muito forte e vai ver tudo em primeira mão, vamos ver aqui alguns caixas de espada, vamos pegar aqui, a gente já pegou isso daqui 5 vezes, bora lá, lembrando pra quem não sabe, né, que quando você pega algo 5 vezes, a sua força não aumenta, beleza, ela não aumenta aqui, eu já peguei isso daqui 5 vezes, a gente agora tem que tentar buscar pegar outras coisas 5 vezes, ó, gente, pegou um raro, a nossa força aumentou, vamos continuar aqui, né, opa, a gente pegou aqui mais um rarinho, é, foi um raro, beleza, ok, beleza, ok, a gente tá com azar nessa daqui, hein, nessa ilha aqui estamos meio azarados, beleza, pegamos um épico, nossa força aumentou bastante, hein, repararam ali, né, nossa força ali deu uma aumentada, ok, é importante vocês irem pegando, gente, a força de vocês vai aumentar, opa, mais um raro é bom, hein, mais um raro é bom, a força de vocês vai aumentar, cara, às vezes dois danos, às vezes se você der mais dois danos de diferença, cara, já vai, você já vai tá farmando, sei lá, muito mais rápido, beleza, vamos tentar agora, gente, ir pra próxima ilha, que é a primeira, né, é, a gente pode ver a nossa força aqui, né, ó, tô dando 270, vamos ver aqui, beleza, ok, a gente já tá com dinheiro, opa, a gente tá forte, hein, estamos forte, ok, beleza, aqui a gente só dá um hit, né, só um hit, só um hit, meus patrões, só um hit, a gente só trabalha com um hit, só um hit, só um hit, só um hit, beleza, nossa, olha isso, olha isso, como a gente já tá forte, cara, a gente tá bem forte aqui nessa primeira ilha, não é o ideal ainda, né, porque é pra gente tá matando todos com hit e kill, mas, ok, né, vamos aqui, aqui vamos dar uma boa olhada, bora, 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 que aqui vai rolar, beleza, mais um raro, ok, a força aumentou, beleza, a força aumentou de novo, mais um raro, ok, aqui é o mais ideal pra gente farmar, porque é onde a gente pode pegar mais coisas, ok, vamos ver aqui, a gente tem que pegar primeiro todos aqui, e depois a gente tem que ir pras outras ilhas, vamos continuar aqui, ok, tá, a gente tá mal, estamos bem maus, ok, estamos bem maus aqui, ok, ok, vamos ver aqui, opa, pegamos um épico, épico é bom, 280 de dano, ok, cara, ok, bora aqui, vamos continuar aqui, beleza, mais um, tá, aqui a gente tá sem força ainda, bora, meu patrão, bora, 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 hum, tá muito mal, cara, muito, muito, muito mal, olha isso, a gente tá conseguindo pegar nada, 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 beleza, 280, hum, cara, a gente tá mal, a gente tá mal, a gente não tá conseguindo pegar nada de importante, nada, beleza, 280 de força, eu quero chegar pelo menos até os 300, até os 300 rola, hein, mais um épico, opa, bom, dando mais 4 aí de dano, peguei, hum, peguei um mítico, até apareceu aqui, peraí, deixa eu ver aqui, a gente ganhou muita força, pegando um mítico, a gente upa muito de força, aqui a gente pegou mais um mítico, que é esse daqui, né, a gente tá com, agora a gente precisa de um lendário, aí a gente precisa desbloquear todos pra gente conseguir pegar a última espada, né, é isso, vai demorar, obviamente, vai, né, meus amigos, vai bastante, mas é importante a gente vir aqui e tentar zerar o máximo possível, bora, 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 é isso, cara, sem parar, sem parar, vamos, 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 cara, tem que ser rápido, tem que ser rápido, bora, bora, eficiência, eficiência, ainda sinto que a gente vai chegar a 300 de dano, ainda sinto, bora, a gente não tá conseguindo ainda encaixar, cara, a gente não tá conseguindo encaixar, não, eu não quero sair mais da casa do 1 milhão, beleza, eu não quero mais conseguir, quer dizer, eu não quero mais sair da casa do 1 milhão, porque é importante a gente ficar na casa do 1 milhão, porque a próxima ilha provavelmente vai ser 1 milhão, tá, é um palpite meu, não é 100% de ter certeza, mas 1 milhão já me deixa bem seguro em questão da próxima ilha, beleza, tá, cara, a gente não tá conseguindo chegar, bora, bora, mais um comum, ok, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, cara, sério, a gente tá muito mal ainda, muito, 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 mais um comum, bora, bora, tem que mudar muito esse jogo, cara, a gente tá pegando muito comum, comum, cara, isso, isso faz mal, sabe, a gente tem que pegar mais raro e tal, comum e raro tem que ficar mais fácil de pegar, porque a gente tá pegando muito comum, acho que a gente nem zerou nossos raros ainda, ó, mais um comum, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, acho que o raro eu nem terminei por inteiro, terminei, tá, terminei, eu preciso de mais um épico, mais um épico, eu termino o épico por inteiro, vamos ver aqui, ok, mais um comum, cara, eu não aguento mais, outro comum, mentira, 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 mentira isso aqui, não tem como, sem condições, é só comum, abriu um monte e é só comum, só comum, tá, mais um comum e é isso, né, acabou, acabou, e a gente pegou outro comum, tá impressionante isso daqui, é impressionante, eu tô bravo, cara, eu tô bravo, sério, sério, eu tô muito bravo, olha isso aqui, tá, 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 ia ter hit kill, bora, mais um, agora vem, agora vem, ó, presta atenção, não, não vai vir, não vai vir, mais um comum, mais um comum, a gente é amaldiçoado nesse jogo, meu Deus, tá, beleza, eu vou formar e ficar aqui, gente, eu vou tentar pegar, sei lá, mano, eu vou tentar pegar até sair da casa do 1 milhão e a gente perdeu dinheiro à toa, né, bom, eu vou tentar aqui continuar, obviamente, né, fazendo o farm insano pra gente zerar pelo menos a primeira área em off, eu vou tentar e tentar pegar com vocês, é, em vídeo, a segunda área, pelo menos, né, mas é sério, gente, eu vou continuar farmando aqui e ficar focado nesse jogo porque é importante, beleza, então, muito obrigado por assistir até o final, valeu, até mais e tchau, falou, foi, errou!